Olá, sou a Gleice Longo, extensionista da Imatera do Mato Castelhano e hoje vamos fazer uma técnica de tie-dye para a confecção de matear. Você vai precisar de uma tira de tecido branca de 10 centímetros de largura por 80 de comprimento, tintas, você vai usar uma medida de tinta para três medidas de água. Vamos no passo a passo. Vamos umedecer o nosso pano, vamos dobrá-lo ao meio e vamos fazer uma gaita. Com artilhos, vamos prender bem a ponta. Fazendo ajustes. Após colocarmos os artilhos em toda a extensão do tecido, com os espaços mais ou menos assimétricos, nós vamos começar o tingimento deles. As cores ficam a critério de cada uma. Vamos agora virar o tecido e completar a tintura do outro lado. Feito isso, vamos agora aguardar a secagem por completo. Com o nosso tecido já seco, vamos tirar os artilhos para ver o resultado que ficou. Você deve estar curiosa também, né? Temos que ter cuidado, então, ao cortar os artilhos para não cortar o tecido. Muito bem. Vamos abrir para ver o resultado que ficou. Aqui está a nossa tira de tecido com a técnica tie-dye para realizarmos a nossa tiara. Nós vamos precisar, então, desta tira de tecido, uma tesoura, cola quente e pedaços de fita para fazermos o acabamento e uma tiara da sua preferência. Vamos, então, agora começar a elaboração da nossa tiara. Vamos pegar a nossa tira de tecido e a nossa base. Você vai colocar a base sobre o tecido, vai fazer um giro, vai lançar a outra ponta para o outro lado, ajusta, novamente cruza por baixo as pontas e vai fazer um nó. Devemos sempre cuidar para que o nó fique centralizado e as cores também, né, fiquem corretas o lado da tintura. O nosso próximo passo é passar a cola internamente e deixarmos o tecido bem fofo para que a gente vá ajustando o tamanho até o final da tiara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, agora, colar o outro lado e fazer o mesmo procedimento do outro lado da tiara. lado, os dois lados da tiara, vamos fazer o acabamento da ponta. nós vamos pegar com a tesoura, cortar aonde começa o lado da tiara. nós vamos fazer aqui algumas pregas, né, para juntar o tecido. para fazermos, então, o acabamento, vamos pegar um pedaço de fita para concluir esta etapa. Eu vou pegar um pedaço de fita para a minha parte. E aqui está a nossa tiara com a técnica tie-dye pronta. Além da tiara, você pode fazer diversos adereços, como por exemplo, amarradores de cabelo. E você vai poder presentear aquela pessoa especial com que você tanto ama neste Natal. Feliz Natal! Feliz Natal!